Fala meus vencedores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a como se cadastrar no iFood No site iFood, no caso, se você tem um restaurante ou se você trabalha com doce, quer expandir, começar a fazer delivery Essa é uma opção muito boa, botar o teu restaurante no iFood A gente tá aqui na parte de cadastro, viu? Cadastre sua loja e ganha um mês de mensalidade grátis A gente vai descobrir isso ao longo do vídeo Vou botar aqui o nosso nome, vou botar aqui Felipe R Vou botar o e-mail que eu criei só pra isso Eu criei um e-mail só pra isso Felipe Rodrigues 374 Vou botar o nosso número Esqueci de botar o hotmail com o copo Vamos lá Tá carregando, viu? Enquanto isso Primeira parte, gente Endereço da loja Sabe o teu CEP? Não sabe? Simples Descubra seu CEP O iFood ajuda muito A gente vai botar aqui, ó Digite um CEP ou o endereço Se a gente não sabe o CEP, a gente vai digitar o endereço Esse é o site do correio, tá bom? No caso, Vilela Tavares No caso, esse CEP é de... Eu botei todos Porque aí, às vezes, você pode ficar confuso Se é grande usuário Ou unidade profissional Ou CEP promocional Ou localidade Enfim, aí você pode passar de todos Que vai abrangir tudo Põe aqui esse código da imagem Buscar Lembrando que o nome da tua rua Às vezes pode existir em outras Em outros bairros Aqui, ó Tem Rio de Janeiro Alvorada Porto Alegre No caso, a gente é do Rio de Janeiro Meier Eu vou copiar aqui Botar pra onde a gente tava E botar o CEP Vai aparecer aqui, ó O bar A cidade Rua Vila do Tavares Botar aqui nosso número E aqui aparece Aonde que é no mapa Se tiver confirmado Você pode direcionar aqui, viu? Fica ao teu critério Ó Cada você queira botar o mapa Como é completo Continuar Agora Responsável da loja Nome completo É... Vou botar aqui CELIC CNPJ, gente É obrigatório ter CNPJ? Essa é a pergunta Que não quer calar Vamos lá Ter um CNPJ É necessário Para continuar Então, gente É necessário Ter um CNPJ Porém Não é obrigatório Mas depois Eu vou te explicar Isso em outro vídeo Aqui eles tem A parte de abrir MEI Tá? Eles ensinam bonitinho Como que abre MEI Passo a passo Tá? Site certo Gov.br Barra MEI Não pode esquecer Disso, gente É necessário sim Você ter MEI Para ter O iFood Na opção Delivery Vou botar aqui O nosso CNPJ Aí automaticamente Aparece a Radão social Tá? Agora Nome da loja Como que vai aparecer? Sacolé Do Venâncio É... Telefone Celular da loja Especialidade A gente trabalha Com sacolé Mas não vai ter sacolé Eu posso botar Sorrovetes Continuar Aqui, gente Uma parte muito importante Que a gente tem que ficar atento O básico Ele é... A entrega é feita Pela própria loja Se você tem entregador Então assina o básico A comissão é muito menor Você tem que pagar 12% Se você não tem entregador Você tem que pagar É... Feito pelo iFood Opção entrega A comissão é maior Então você vai ter menos lucro Tá? E aqui, ó A mensalidade é de 110 Caso for o básico Se a tua... Se a tua faturamento anual Por mais que 1.800 Se for mais que 1.800 Na opção de entrega Você vai pagar uma taxa de 150 Se você vender menos Ou não vender nada Você não paga... Paga a comissão Não paga a taxa Paga... Perdão A parte da comissão Você tem que pagar Você só não paga a mensalidade Se você não vender Tá bom? A taxa se for vendida Penda pelo iFood De 3.2 Pós-pós-péssimo, né? E vamos lá É... Aqui mostra As opções aqui embaixo Ó Básico A diferença Que no básico Você não tem o rastreio De tempo real E não tem o seguro De entrega E a entrega É feita por você Se for plano de entrega Você tem tudo Ao mesmo tempo Entendeu? Não tem mistério Eu vou botar aqui Plano básico Só pra marcar mesmo Continuar E aí vou mandar um... É... Uma comunicação Um código Pro nosso e-mail É... Vamos lá Nosso e-mail Eu criei esse e-mail Só pra fazer a conta Do iFood Tá, gente? Aqui tá o código Vou copiar o código E vou botar Para o iFood Vamos lá Deu código Inspirado Você também tem que ver Na caixa de entrada Ou no lixo Eu acho que esse é o código Foi Botei o código certo Viu? Eu tava com o 2,5 Aberto aqui Acabei me confundindo Peço perdão a vocês E agora tá Carregando Vamos lá Enquanto carrega É... Apreta algumas dicas aqui Algumas sugestões Aí ó Aí cabe você Ver o que que é Váido pra você ou não Está confirmado Já carregou, viu? Aí apareceu essa tela Falando que estão confirmando Dados do CNPJ E que em 48 horas É... Vão... É... Confirmar o... Se foi ou não Eu vou esperar aqui E vou continuar o vídeo Quando receber o e-mail Gente É... Eu recebi esse e-mail Do iFood Eu cadastrei Uma hora da tarde E esse e-mail chegou A 8 horas da noite Esse e-mail é sobre Ativar Assinar o contrato, né? No caso Ativar minha conta A gente vai clicar aqui No... Assinar o contrato Vai direcionar Pra outra página Vamos esperar Buscando o contrato E... Eu achei que fosse demorar mais Seriedade Achei que fosse demorar mais Mas foi no mesmo dia Achei que fosse demorar No mínimo um dia 24 horas Ou até mais Uns 3 dias Esse é o contrato Da plataforma Sobre entrega É... Pagamento Política É... E outras coisas Tudo relacionado É... É... Tudo relacionado Ao iFood Aí agora A gente vai Assinar Contrato Vou... É... Receber A gente recebeu Um touch, né? No nosso e-mail A gente vai botar ele aqui Aí a gente vai botar Lá pro nosso e-mail Pra pegar Esse... Esse touch Vamos lá Sempre tem que ver No lixo O spam Porque às vezes Vai pra lá Atualiza Tá bom? Nos arquivados Vai receber aqui O touch Vou pegar esse touch, né? Copiar e colar Lá naquela parte Vamos lá Isso Agora eu ponho Meu nome todo Depois vai CPF Data de nascimento Eu vou apagar tudo, gente Pra... Você já sabe, né? E eu gostei da assinatura Que a assinatura é bem simples E não precisa escrever, né? É um saco Quando a gente tem que escrever É só escrever normal Que eles aceitam Escrever conforme Tá na identidade Aí eu vou escrever Meu nome aqui Isso Vamos lá Eu vou em Assinar Via Pronto Agora a nossa conta Está oficialmente Cadastrada Eles dão essa sugestão Pra salvar A página inicial Nos favoritos E... Vamos lá Nosso primeiro acesso Do iFood Como será que deve ser Nosso primeiro acesso Do iFood Não tem muito Suspense Vou botar aqui O nosso e-mail Enviar Vai enviar um código Pro e-mail Um talk E lá vamos nós Vou pegar aqui Esse código Copiar e colar Como de sempre Isso Continuar E... Agora vem a parte Do... Da senha Nosso primeiro... Nosso primeiro acesso No iFood Tem que botar as senhas Conforme está A listada aqui Uma letra maiúscula Um número E um caractere E pronto Esse foi nosso primeiro acesso Do iFood Gente A plataforma é incrível Muito linda Vou fazer outros vídeos Mostrando outras coisas Nela Sobre o cardápio Sobre configurar a conta Porque são etapas A gente só criou A nossa conta Agora A gente tem que configurar ela Por completo Então o primeiro acesso É bem simples É só botar o e-mail Botar o talk Né? E... E definir uma senha Né? Não é top? Eu achei que fosse Mais complicado Fazer uma conta No iFood Ela ficou O processo ficou Um pouco mais longo Mas... É... Se você ler o passo a passo Não tem mistério, gente Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Não esqueçam de Deixar aquele like E de se inscrever no canal Tá bom? Vou botar mais vídeos Do iFood E sobre a plataforma Sobre o cardápio Configuração de conta Então Já se inscreva no canal E não perca nenhum vídeo Valeu, gente Até a próxima